Notícias de Piuí, uma briga familiar entre duas menores de idade, ambas com 16 anos, terminou com uma das menores esfaqueada. Essa menor que levou a facada está grávida de seis meses. De acordo com a polícia militar de Piuí, os militares foram até o local da ocorrência no bairro Jardim América e encontraram a vítima ao lado do seu marido sentados na calçada, ambos com ferimentos provenientes de uma faca. Ainda de acordo com os militares, a vítima disse que foi agredida pela outra menor após o marido dela, que é irmão do marido da vítima, entregar a faca para a menor e a instigar a golpear a cunhada. Ela revelou que as duas, que moram na mesma casa, brigam constantemente. Já a menor infratora disse que feriu a vítima em um momento de raiva. Ela disse que se mudou para a mesma casa onde já moravam o seu marido, juntamente com o irmão dele e a vítima. E desde então tem ocorrido desentendimentos constantes com a cunhada. A motivação para as facadas seria para que a vítima, abre aspas, a respeitasse e parasse com as implicâncias, fecha aspas. A polícia informou ainda que o marido da menor infratora, que possui diversas passagens, saiu recentemente da cadeia e está em regime semiaberto, negou ter dado a faca e instigado sua mulher a golpear a cunhada. No entanto, testemunhas afirmaram que foi ele quem buscou a faca, entregou para sua mulher e a instruiu a golpear a cunhada. Ainda de acordo com o boletim de ocorrências da Polícia Militar de Piuí, a vítima, que está grávida de seis meses, sofreu cortes na perna e mão direita, no tórax e no dorso. O seu marido, que entrou no meio da briga e tirou a faca da mão da cunhada, sofreu um corte na mão direita. Todos os envolvidos foram levados para o pronto-socorro da Santa Casa de Piuí. A menor infratora foi detida e o seu marido preso. A faca foi apreendida.